Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui pelo canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segundão na boa semana pra geral, tá galera? Saiu novos eventos aqui, ó, beleza? Vamos colocar aqui calendários, tá? É, bônus diário, não se esqueça, tá galera? De pegar aí o seu bônus diário maravilhoso, né? Pelo menos a marca da excelência aqui, uma arminha no final, né velho? E a criação de cachorros, tá? Filhotes crescem 100% mais rápido, né galera? Ou seja, o cachorro demora 24 horas aí pra crescer, né? E ele vai demorar somente 2, tá? Aqui, chance de conseguir um amigo leal aumenta, tá galera? E aqui são as recompensas, tá? Cria filhotes, cria um filhote de categoria 2 ou superior E cria um filhote de categoria 3 ou superior Este é o evento aí atualmente, né galera? Beleza da temporada aí, beleza? Só que nesse vídeo aqui, mano, eu vou ensinar o seguinte procedimento, tá? Como que você faz pra tá trocando as habilidades dos cachorros, tá? Esse procedimento aqui, nesse eu vou ensinar como que você faz pra tá mudando a habilidade do Kors, né? Pra você pegar ali a moeda, né galera? O cachorro com a moeda, ele vai te dar uma moeda por dia E tem um bug também que eu vou deixar na descrição Pra eu explicar aqui, mas se você ficar alguma dúvida Você assista ao vídeo, tá? Esse Kors, ele te dá uma moeda por dia, né? Então, se você faz a... Se você cola, pasta ou limpa dados, né galera? Dá pra você ganhar 8 moedas por dia com este cachorro, tá? Antes da gente se aprofundar neste vídeo aqui, galera Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, tá bom? Aí no botãozinho vermelho aí você se inscreve E deixa o seu likezão aí pra fortalecer, tá ok? Vamos entrar aqui agora na base que eu vou explicar pra vocês aí Como que funciona esse procedimento Bora! Pronto, chegamos aqui na base É, eu estou na minha conta secundária, tá galera? Eu estou na minha conta secundária aqui Vou até gravar um layout O layout desta base aqui atualizada, né? Pode ver que a minha base, ela tá toda level 2 Só algumas paredes de level 3, tá? Eu faço invasões aqui todos os dias Nunca tive problema, vou trazer... Já tem, né galera? Last day do zero aí Tem um layout dessa daqui, porém Eu vou atualizar esse vídeo, né? Que eu evoluí alguns baús e tudo mais Eu organizei e vou mostrar pra vocês, tá? Então esses aqui são os cachorros que eu tenho atualmente, tá? Este bimbo aqui, ele veio level 4, tá? Este cachorro ele veio level 4 Eu vou mostrar pra vocês aqui É... Tudo... Vou abrir todos esses cachorros aqui Vou mostrar as habilidades que eles vão vir, tá? Cara, se você tiver bastante ração Agora tá até mais fácil de você conseguir essa ração Qualquer procedimento que você fizer com os cachorros aqui Galera, é... Tente utilizar a ração, tá ok? Antigamente era um pouco mais raro Essa ração aqui de você conseguir Hoje em dia ela tá mais fácil E conforme você vai evoluindo no jogo Você vai ter muito desses pacotes de rações aí Temporada, nos porões você encontra Ferro Velho, né? Então tem vários locais Se você tiver, não tenha medo de usar Qualquer coisa que você for fazer aqui com os cachorros Ele tem sim, ele te dá uma chance Nem que seja, né? Minúscula em alguns processos aqui Tá, cadra? É... E aqui eu vou... Vamos abrir todos os cachorros aqui, tá? Modificar Pode ver a habilidade que ela viu aqui Cão de caça Caçador E bem alimentado, tá? Vamos abrir os outros cachorros aqui Você vê o level 3, tá? É... Level 1, tá? Aqui é só pra mostrar pra vocês aqui, cadra? As habilidades aí, tá? Vou ver se eu pego o amigo de verdade Aqui eu vou gravar outro vídeo depois desse aqui também Mostrando como é que faz pra você tá pegando o cachorro amigo de verdade Com o líder 5, tá? É... Eu vou fazer isso também no meu Beleza? O meu é que ele tá com o líder 3 Eu poderia até cruzar ele aqui Mas eu vou fazer isso Eu vou pegar outro amigo de verdade com o líder 5 Qualquer coisa depois eu modifico esse daqui, tá? É... Certo? Então tá aí, ó Tá, cadra? Cachorros aqui no level 3, tá? Líder quanto? Quer ser aquele velho? Ó, líder 2, né? Então eu vou fazer o seguinte procedimento, tá? Eu vou colar pasta aqui agora, tá? O colar pasta, galera É... Pra quem não sabe Nunca fez Ou limpar dados Aí na descrição Vai ter a playlist, tá? Com o vídeo ensinando como é que faz Pra você colar pasta O vídeo mais atual, tá? O colar pasta Ele simplesmente vai voltar O jogo no seu último save, né, galera? No caso aqui Quando eu entrei na base Ele fez um save ali Todo procedimento que eu fiz aqui, ó Eu vou colar pasta Ele vai voltar no tempo, tá, galera? E a gente vai fazer o seguinte procedimento Eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Eu queria fazer essa abertura de cachorros aqui Certo? E agora eu vou colar pasta aqui rapidamente E já volto com vocês aí, tá? Beleza? E prontinho, galera Já fiz a colagem de pasta aqui Pode ver que meus itens, eles voltaram, tá? Os cachorros ali também, beleza? Olha aqui Deixa eu colocar a ração de volta, tá? E agora eu vou explicar pra vocês aqui Como que funciona, certo? Olha aí, ó Pode ver que eles voltaram Então a gente já viu Que esse cachorro, ele não veio com a moeda, tá? E ele veio, level 4 Beleza? E a gente quer A gente quer mudar aí A habilidade dele, tá? Esse aqui vai funcionar também Pro amigo de verdade, tá, galera? Você pegar esse aqui Esse especial Ele não vem amigo de verdade Esse cachorro, tá? Ele só vem com a moeda do Com esse aqui dá uma moeda por dia Os outros cachorros aqui Eles vêm com amigo de verdade Esse é o único Que só vem Só ele também vem com essa habilidade de moeda Os outros não vêm com essa habilidade, tá? Deixando aqui Antes que fique alguma dúvida sobre isso, tá, galera? Então Esse processo é que ele vai funcionar Pra você pegar o cachorro com moeda E o cachorro com amigo de verdade, tá? Pois ele vai mudar Todas as habilidades, tá ok? Então aqui, galera Não veio o que a gente queria O importante é você ter bastante cachorro Pode ser de level 1 Level 2 Level 3, né? Porque a gente vai fazer o seguinte processo aqui agora A habilidade que tinha vindo pra esse cachorro A gente vai colocar pra esse cachorro aqui agora A gente vai abrir ele primeiro, tá bom? Beleza? Então a gente vai modificar esse cachorro aqui Ele viu o level 3 E as habilidades que tinha vindo pra esse cachorro aqui Passou pra esse, tá? Só não vai mostrar Porque esse aqui ele tá level 3, né? Senão a outra habilidade aqui também Viria pra ele, tá ok? Funciona também, por exemplo Se você quiser Se você tem um amigo de verdade Dessa cor aqui, ó Eu vou fazer um... Pra não ficar muito confuso Eu vou explicar outro vídeo Sobre como mudar as cores aí dos cachorros Tá ok? Sendo que já tem vídeo no canal também Na playlist aí De cachorros Tá ok? Então aqui a gente... Ó, agora a gente vai abrir aqui o curso novamente, tá? E a habilidade dele terá mudado, galera Olha aí, ó Deixa eu já clicar aqui Pode ver Agora ele veio astúcia E veio Trabalhador Porém a gente não quer essa habilidade No caso eu não quero Eu acredito que vocês também vão querer O cachorro com a moedinha, né galera? Então a gente vai fazer o seguinte processo de novo, tá? A gente vai colar pasta A gente já viu os outros Você foca no que você quiser Por exemplo Você tem esse cachorro aqui Level 4 E esse aqui vai vir level 4 Também com amigo de verdade, né? Então você separe esses dois aí Beleza? Vou colar pasta aqui novamente Vou voltar com vocês aqui E vou abrir mais um cachorro Extremamente importante que você assista até o final Pra não ficar com nenhuma dúvida Tá, galera? Vamos lá E voltamos aqui, tá, galera? Deixa eu colocar aqui agora a ração novamente E a gente vai abrir mais um cachorro agora, tá? A gente abriu o Zuzu, né? Agora aqui, ó Vamos abrir esse cachorro E esse daqui Agora vai ser dois cachorros, né? Que a gente mudou A habilidade dele mudou E a gente não gostou, né? Então a gente vai passar Essa segunda habilidade dele de novo Pra esse outro cachorro aqui, tá? São os iscas, digamos aí, né? Então passou pra esse outro cachorro A gente vai abrir agora Esse cachorro pra ver Se vai vir o cachorro com a moeda Ó lá Mudou tudo e não veio, tá, galera? Agora vai ser o processo mais rápido, tá? Vou colar pasta aqui de novo É isso, tá? Você vai colando pasta E abrindo cachorros aí Até ver a habilidade que você deseja Mais uma vez Galera, aviso legal aí, tá? Eu tenho um canal Eu criei, né? Já tenho lá faz tempo Um canal no TicTac, né? Pra quem não sabe É outra plataforma aí De vídeos curtos, né? Vou começar a produzir Conteúdo lá também, tá? De Last Day Entre outras coisas, tá? E meu outro canal Dark Core Também eu vou começar a postar Os shorts, né, mano? Que o YouTube aí Beleza? Agora eu vou explorar Essa onda de vídeos curtos aí, né? Eu expandi o conteúdo aqui do canal Pra essas outras plataformas Eu vou deixar na descrição Caso você quiser conhecer, tá? Já tenho já Canal lá Bastante tempo Porém eu nunca produzi Tem uns dois, três vídeos lá E agora eu vou começar a postar de novo Beleza? Então aí, recado dado, galera A gente vai fazer o seguinte procedimento A gente abriu dois cachorros, né? Agora a gente vai fazer, ó Vai mudar Vai abrir esse aqui de novo Pode ser qualquer um, tá, galera? A contagem pode ser qualquer um aqui Eu tô pegando esses aqui de cima aqui, tá? Mas Você pode estar abrindo esses aqui Então tu faz É só pra você mudar A habilidade dele, tá bom? Vamos lá agora Dois, certo? E agora, galera Aquela terceira habilidade Que a gente não gostou A gente vai passar pro Pra esse daqui, ó Pro Bruno, né? Ó lá Então passou pra esse daqui E agora, assim Três cachorros A gente fez ali O Sacrification, né? As habilidades E a gente vai abrir aqui Vamos ver se na quarta tentativa, galera Ele vai aparecer aí com A moeda, tá? Ó, vamos clicar aqui Ok Tá, na quarta tentativa Também não veio Astúcia 0,25 Cara, eu tenho quase certeza Que agora Ele vai vir Na quinta tentativa, tá? Se caso ele não vier, galera Eu vou ficar Evoluindo os cachorros Até aparecer Ou com a moeda, tá? E a gente vai ver Quantos cachorros aí Foi necessário, tá? Mas acredito que no próximo Aqui já Vai ser sucesso, tá? Vamos colar a pasta aí Ah, ah É, vamos colar a pasta Estamos, galera Vamos colocar a araçãozinha aqui E vamos lá Bem rapidinho aqui agora Ó, Zuzu, certo? O Fofão Beleza O Bruno, né? E agora vamos lá Bábado, né? A gente passar as habilidades Aqui pra ela E aí vamos abrir aqui O cachorro, né? Pra gente ver ali Se vai vir aí Oh, cão de sorte Galera Caça Ó, ainda veio 1% Aqui, tá? É, só que é o seguinte Tá, galera? Esse cachorro aqui A gente não vai deixar O que interessa mesmo É a moeda Que foi que a gente conseguiu, né, galera? Muito interessante, tá? Aí pra você poder Tá ganhando essa moeda, galera É, você vai colocar o cachorro Aqui na Nessa aba, né? E vai colocar a ração Pra ele, tá, galera? Ele vai te dar uma moeda Aí por dia, tá? Aí tem um outro bug Que você faz nesse cachorro Que é o seguinte, tá, galera? Eu vou até Eu vou até colar a pasta Aqui de novo, mano Porque Não, não Não tem problema não Perdi uma moeda diária Vou ficar com ela Desse jeito assim, tá? Depois eu vou passar Essas cachorros agora Pra parte de baixo Vou gravar outro vídeo aqui Ensinando como que faz Pra você pegar o líder 5 No amigo de verdade, tá, galera? Então já se inscreva aí Mas se não se inscreveu ainda, cara Eu mandei o recado Lá no início do vídeo, hein? Beleza? Pra você não perder o conteúdo Já deixa o likezão E se gostou, tá? Beleza? Aqui, agora você viu aí Que funcionou, tá, galera? Então, cão de sorte aí É... Vai fazer o seguinte procedimento Você vai colocar ele Ele vai te dar uma moeda Tem vídeo no canal Já explicando, tá? Eu só vou atualizar ele aí, tá? É... Mais pra frente Beleza? Você vai colocar o cachorro Ele vai te dar uma moeda, tá? Assim que ele te der uma moeda, cara Você vai colar pasta, né? Pode ver Porque eu tenho nove aqui, ó Você vai colar... Falar a verdade Eu vou até atualizar Eu vou colar pasta Assim eu vou atualizar Este bug aí, tá? É, mano Vou atualizar E você vai colando pasta Até parar de vir moeda, tá, galera? Ele vai te dar aí Oito moedas por dia Se você tiver sorte Aí você consegue Até... É... Mais oito moedas, né? Dezesseis moedas aí Por dia No caso você Se for de manhãzinha Tem cachorro meu que entrega a moeda de manhã E tem cachorro que entrega a moeda de noite, né, galera? Então se você der sorte Você ainda consegue fazer o processo aí Duas vezes, tá, ok? Beleza? Então é isso O vídeo de hoje Vou atualizar aqui Este vídeo que eu acabei de falar pra vocês E por aí Ele está na descrição, tá, ok? E vou gravar dois vídeos aqui agora Sobre cachorros, tá? Então já se inscreva Que eu vou estar adicionando nessa playlist aí também Caso você tiver alguma dúvida Sempre olhe essa playlist aí Dos cachorros Beleza, galera? Sucesso, grande abraço e fui!